Existem coisas que não precisam acontecer para que nós venhamos tomar uma ação. Existem coisas que não tem necessidade de acontecer. Mas o nosso Deus, por uma misericórdia tão grande, às vezes Ele faz dos seus meios para que as coisas venham a acontecer e para que nós buscamos a sua presença. Para que nós buscamos a sua face, para que nós o clamamos, para que nós possamos estar íntimos de Deus. Eu me lembro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para profetizar a nação de Israel. E o profeta Jeremias disse que era apenas uma criança que não podia profetizar, porque a terra de Israel naquela época estava vivendo uma prosperidade. de Deus tinha algo pesado para passar para Israel. Só que Jeremias sabia que o povo de Israel não ia ouvir, porque eram palavras duras e eles estavam passando pela bonança, eles estavam passando pela prosperidade e era muito difícil profetizar o contrário. Jeremias tinha medo que o povo não o ouvisse pelo fato de eles estarem passando uma fase muito boa. E por estar passando uma fase muito boa, o povo de Israel havia esquecido de Deus. havia esquecido de quem era Deus, de onde Deus os tirou, de tudo que Deus havia feito por Israel. E Deus queria retomar aquela adoração genuína que o povo tinha sobre eles, aquela adoração que o povo clamava a Deus todos os dias, de uma forma genuína, em espírito e em verdade. E a forma que Deus encontrou para que o povo pudesse adorá-lo novamente, buscá-lo com toda a força, foi permitir que o povo fosse cativo para a Babilônia. Após o povo ser cativo a Babilônia, a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, enquanto estavam cativos de uma forma tremenda. Enquanto eles estavam cativos, enquanto eles estavam sofrendo, eles choravam na presença de Deus, buscavam a presença de Deus, de uma forma extraordinária. Outra pessoa que passou por isso foi Ana. E Deus tem que levantar Penina, para que Ana pudesse lembrar daquilo que ela tinha que buscar. Ana não poderia ter filhos. Ana era estéreo. E Ana foi mãe do maior profeta de Israel. Um dos maiores profetas que Israel teve no antigo amento. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi o último juiz. Era um homem muito importante. E ele teria que ter vindo de Ana. E Ana era estéreo. Ana tinha que buscar ao Senhor, para conseguir o seu milagre. Mas Ana não o fez. E Deus levanta Penina, para lembrar Ana todos os dias, que ela era estéreo. Deus teve que levantar Penina, para todos os dias, ela colocar o dedo na ferida de Ana. E além de colocar o dedo na ferida de Ana, ela esfregava, torcia, para causar dor, para causar humilhação. E Ana, ela buscou a Deus, através da humilhação, através da dor, que ela teria que ter um filho. E eu não sei o que você está vivendo. Mas, o meu Deus, Ele pode estar levantando Peninas, ao seu lado. Para que você possa estar buscando a Deus. E aí, é você que vai dizer, querido, se você vai pegar, essa humilhação, se você vai pegar, essa dor, se você vai pegar, esse desânimo, e transformar, em força, para dizer para Deus, Senhor, eu não quero mais, passar por isso, que eu estou passando. Eu não quero mais, passar por essa humilhação, que eu estou passando. Eu declaro, a minha vitória. Eu não sei, se você vai querer, pegar, toda essa humilhação, toda essa tristeza, e transformar, em força, e dizer, Senhor, eu não quero mais, isso na minha vida. Eu não sei, se você vai fazer, como Gideão, quando o anjo do Senhor, chegou em Gideão, e chamou ele, de varão valoroso, e ele disse, Senhor, varão valoroso, eu, eu que estou passando, por essa dor, por essa humilhação, eu não sou, varão valoroso, não. Eu não sei, se você vai fazer, como Gideão, e vai declarar, a sua vitória, e dizer, eu profetizo, Senhor, na minha vida. Eu profetizo, na minha família, eu declaro, a minha vitória. e eu não quero mais, passar por isso, joga por terra, em nome do Senhor, dos exércitos. Sim, Ana, ela fez isso, de uma forma, que ela chega no templo, e ela começa a orar, mas a oração dela, é tão profunda, é tão íntima de Deus, que a Bíblia diz, que ela só chorava, e o sacerdote, quando chega próximo dela, achava que ela estava, embriagada, estava passando, eu não sei, se você vai, presteza, todo esse opróbio, na sua vida, essa humilhastar tudo, colocar no líquido, edificador, e dizer, eu declaro, a minha vitória, repreendo, todo esse mal, e você vai usar, de autoridade, para dizer, eu não aceito, o que eu estou, passando, no dia de hoje. Deus está, gerando dor, na sua vida, para ver, se você vai, desistir, ou se você vai, adorar, eu prefiro, adorar ao Senhor, está nas suas mãos, meu querido, está nas suas mãos, minha querida, você prefere, adorar ao Senhor, com essa dor, que você está passando, ou você prefere, desistir do Senhor, você prefere, adorar essa dor, e vencer, um gigante, com mais de, cento e sessenta mil, pessoas, mais de, sessenta mil inimigos, e você, apenas com trezentos, e ganhar uma batalha, somente adorando a Deus, ou você, pretende, desistir, e morrer, amíngua, com tudo aquilo, que você está passando, ei, o meu Deus, está dizendo, para você, no dia de hoje, prefere, adorar ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, não aceite, isso que você, está passando, não aceite, o que você, está passando, sim, use a autoridade, que Deus, ele te deu, e joga por terra, tudo que não provém, de Deus agora, e diga Senhor, eu não aceito, e comece a expulsar, tudo que não provém, de ti, toda inveja, toda maledicência, todo disse, me disse, toda obra maligna, comece a expulsar agora, e declara, a vitória, perante a sua vida, perante a sua família, mas eu quero que você, usa de autoridade, de uma forma, que você, nunca falou para Deus, comece a canalizar, essa raiva, que você está tendo, por você, está passando por isso, e diga para Deus Senhor, eu quero te adorar, eu repreendo, tudo que eu estou passando, em nome do Senhor, dos exércitos, use essa força agora, assim como Gideão usou, e você vai vencer, essa batalha, em nome do Senhor, dos exércitos, você vai vencer, essa guerra espiritual, em nome de Jesus, amém querido, vamos orar, em nome de Jesus, amado Deus eterno Pai, nós declaramos, Senhor meu Deus, a vitória, Senhor meu Pai, na vida do teu filho, que está passando, por luta, que já não aceita mais, Senhor meu Pai, essa tristeza, que assola o teu coração, que já não aceita mais, ó Pai, essa tristeza, que assola mais, o teu peito, te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar tremendamente, meu Pai, com o teu filho agora, meu Deus, e da autoridade, e possa canalizar, meu Pai, tudo aquilo que ele está passando, meu Deus, e clamar ao Senhor, clamar a tua vitória, clamar a vitória da tua família, e exigir isso, meu Pai, que ele não aceita a derrota, em nome de Jesus, mas que ele aceita a vitória, e ele aceita adorar ao Senhor, com grande poder e graça, sim Senhor, meu Deus, fala com ele, meu Pai, em nome de Jesus, e dê autoridade, para que ele não venha desistir, meu Pai, dos teus sonhos, para que ele venha, meu Pai, estar clamando ao Senhor, e receber vitória, tudo aquilo que o Senhor faz, ó Pai, é para o nosso bem, e nós devemos, meu Pai, entender, que quando nós estamos passando por isso, é porque o Senhor está nos dando força, para que nós possamos, ó Pai, continuar, e para que nós possamos, ó Pai, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, como outrora, nunca nós buscamos, ó Pai, mas nós estamos buscando agora, Senhor meu Deus, para que nós possamos jogar por terra, tudo que não provém do Senhor, eu declaro a vitória do teu filho, que está orando junto comigo agora, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu declaro, meu querido, a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, louvado seja Deus.